A Prospera e a Testa Agro realizaram o primeiro dia de campo voltado para sorgo e plantas de cobertura. O dia de campo aconteceu em Nova Crixás. O objetivo foi mostrar as opções com culturas de segunda safra, como sorgo e plantas de cobertura, que podem auxiliar no equilíbrio de todo o sistema. Na ocasião, além dos materiais, também foram apresentados ao produtor rural as soluções para potencializar o resultado da lavoura e aumentar o desempenho das plantas. É trazer para essa região tecnologias, que já estão algumas delas já consolidadas, mas dar oportunidade para as empresas parceiras desse dia de campo apresentarem o que elas têm, mostrarem todos os benefícios delas, ressaltando isso ao agricultor. E ele possa incluir, às vezes, na sua estratégia de trabalho, essas tecnologias que aqui estão sendo demonstradas dentro da sua fazenda. Esse é o nosso principal objetivo. Transferir informação diretamente ao produtor ou aos técnicos que trabalham nessa região. O Pera é uma empresa que vem para a região prestar serviço de assessoria agronômica e também vai vir com a estação de pesquisa, onde a gente vai buscar todo o conhecimento da pesquisa para poder estar implantando, passando para os produtores rurais da região. A gente traz a inovação para os produtores da região, para as empresas parceiras, onde a gente vai trazer diversos materiais, como questão de adubação, plantas de coberturas, novas cultivas de soja, novas cultivas de milho. Então, a gente está vindo com cultura diferenciada para cá, que ainda não tem na região. Com os exemplares de sorgo, opções com tolerância ao estresse hídrico, com tecnologia que permite manejar plantas daninhas sem prejudicar o sorgo. O material também pode entrar em consórcio com a braquiária. O sorgo é uma opção ao produtor por ser uma planta mais resistente com retorno financeiro vantajoso, uma vez que ele pode ser usado tanto para a alimentação animal, quanto, mais recentemente, para a fabricação de etanol. A primeira tecnologia para a cultura do sorgo se chama tecnologia agro, que é para manejar plantas daninhas na cultura do sorgo, tanto em pré quanto em pós-emergência. Como as soluções agrominerais capazes de potencializar o resultado da lavoura, com formulação de fosfatados personalizados, de acordo com a demanda do produtor rural. Outro insumo importante para o desenvolvimento das plantas é o calcário. A empresa que trouxe a solução apresentou como é feito o processamento da granulometria fina, que permite maior porcentagem de pureza com 99% de reação à água. É um novo projeto de fertilizante natural, onde vai ter 8% de P2O5, 4% de potássio, mas ele é um micronutriente. Então, além desses dois principais, vai ter zinco, vai ter manganês, vai ter cálcio. Distribuindo um calcário de qualidade, a nossa intenção é levar um calcário com alto poder de neutralização, um PRNT altíssimo, a gente preza principalmente pela qualidade. Nós temos 8 indústrias distribuídas no estado com regiões bem estratégicas. A gente tem um alto teor de cálcio e magnésio, uma relação excelente para a produção rural. Com o manejo de pragas, soluções biológicas para controlar o complexo de lagartas. A ação do produto é por ingestão, tornando o manejo mais efetivo, com efeito prolongado, podendo ser associado com químicos. A ferramenta é a base de baculovírus. O produtor também conferiu a linha de adjuvantes que estimula a sintetização de aminoácidos, estimulando o crescimento vegetal, que, consequentemente, acelera as respostas hormonais da planta. O dia de campo trouxe tecnologias validadas pela Embrapa, que agem como redutor de estresse térmico e hídrico, uma vez que estimula o desenvolvimento das raízes. Trazemos todo o portfólio focado em baculovírus, com controle de lepidópticos nas culturas de grãos, tanto soja, milho, algodão, sorgo, que é o foco aqui do dia de campo. E hoje a gente traz como produto principal para essa cultura o cartugin, que é o 14º bioinseticida mais vendido no Brasil. O Atomos é o nosso adjuvante, um dos mais completos do mercado hoje. Ele tem 25 princípios ativos dentro dele. Em questão de emulsificação de cauda, controle de pH, antispuma, antideriva, sequestro de cátions, enfim, é um produto hoje muito completo para garantir a qualidade da aplicação dos produtores. Tecnologia exclusiva nossa, em parceria com a Embrapa, um produto registrado para soja, milho, pastagem, que vem agregar no manejo de estresse das culturas. Aqui é uma região muito desafiadora, questão de clima, nós temos muito problema de seca, altas temperaturas, e o produto vem ajudar justamente isso aí. Ainda com as soluções biológicas, o produtor conferiu um bio-nematicida que reduz a população de nematóides, promovendo a sanidade do sistema radicular com dupla proteção. Além da apresentação dos produtos, duas palestras técnicas foram elaboradas para dar mais conhecimento sobre o manejo de alta produtividade e estratégias na adubação que otimizam o sistema. Então a gente vem para trazer soluções desde o manejo de solo até o manejo de insetos e doenças de parte aérea, tá? Então começando ali pelo manejo de nematóides e fungos patóis de solo, evoluindo para o manejo de pragas e finalizando com o manejo de doenças foliares, tanto na cultura da soja quanto na cultura do milho. É muito importante a gente trabalhar com diversas estratégias simultaneamente, né? São essas somas que acabam trazendo resultado para o produtor. Trabalhar com o manejo de solo, especificamente com a agricultura de precisão, é uma dessas possibilidades. Então a gente vai trazer para eles o que é a agricultura de precisão, né? Quais são as reais potencialidades da agricultura de precisão para auxiliar nesse processo de melhoria no manejo e aumento da produtividade nessa região também. Então a NutriSolo vem como uma alternativa para oferecer esse trabalho, né? A gente tem uma parceria com o Erlis. O Erlis vem sendo nosso representante na região e a gente quer trazer as possibilidades de utilização da agricultura de precisão através da NutriSolo. Então uma equipe bem treinada, né? Com equipamentos de qualidade, com equipamentos calibrados que possam fazer a coleta de uma maneira correta. Mas isso só não garante o sucesso. A gente precisa de gente especializada, preparada para utilizar esses dados para transformar isso em resultados para o produtor. E aí entra o Erlis, né? Com experiência, com capacidade para transformar esses dados em informações que possibilitem modificar a adubação, a forma, a época de aplicação. Então a gente vai trazer todo esse contexto, né? do potencial de utilização da agricultura de precisão otimizando essa adubação e melhorando a produtividade das culturas. Hoje, a essência do manejo de pragas sugadores é entrar no momento correto. Então, em parceria com a Prospera E, nós vamos comentar alguma coisa sobre o manejo desde a cultura da soja até o final da colheita do milho. Nós chamamos hoje, né? Uma maneira bonita de se falar, é o sistema 4S, né? Que a gente pega um sistema desde soja até o manejo, inclusive, de solo para tentar reverter o aumento dessa praga. O arroz de terras altas é uma cultura que pode ser desenvolvida na região por conta do clima mais propício. Pensando nisso, a empresa trouxe opções de materiais para o produtor conferir. A cultura pode ser implantada em rotação ou sucessão, inclusive em áreas irrigadas. Com as plantas de segunda safra, foi mostrado o gergelim. Com o mercado externo crescendo para essa pulse, o produtor tem mais opção para aumentar a rentabilidade ao mesmo tempo que aproveita a janela de plantio. Para a ciclagem do solo e a adubação verde, foram mostradas diferentes espécies de crotalárias, que deixam alta porcentagem de biomassa com capacidade de reduzir a população de nematóides. O arroz é uma cultura que essa safra agora, ela veio aumentando a sua demanda no campo, melhorando a produtividade dos produtores e, consequentemente, a rentabilidade. Então, viemos demonstrar algumas cultivares mais promissoras e também de lançamento, que a Embrapa, juntamente com a gente, está, então, oferecendo para a próxima safra. Outra parte, nós estamos com a empresa Agrolabiotec, que trabalha com um portfólio de produtos biológicos para a agricultura. Então, a gente vai estar trabalhando com alguns inoculantes promotores de crescimento, onde esses inoculantes são oriundos de uma parceria também com a Embrapa e que esses inoculantes acabam promovendo o crescimento radicular da planta, biomassa, resistência a pragas, a doenças e, consequentemente, o aumento da produtividade no campo de um monte de culturas. A gente veio demonstrar um pouco do nosso portfólio, principalmente das culturas de cobertura, duas espécies de crotalares que a gente tem. São as duas primeiras cultivares registradas no Brasil, de ocroleu que expectáveis, e também outras alternativas, como o gergelim e o feijão calpi, que é uma região de Nova Crixás. A gente tem estudado a possibilidade de um grande fomento da agricultura e essas alternativas de cultivo para safra ou safrinha aqui na região. Na linha de forrageiras, o produtor conferiu opções de cobertura com a braquiária ruzizienses e diferentes espécies de panicuns para agregar no sistema de produção, melhorando o solo. Além disso, mix de plantas, tanto para a agricultura quanto para a pecuária. Com destaque aos mix, cobertura, mix, pastejo, onde o produtor pode fazer integração, lavoura-pecuária, e o mavuno, que é o destaque aqui do nosso portfólio, que é uma braquiária híbrida, que tem se comportado de forma excelente como opção para cobertura morta após a colheita da soja. O trabalho das empresas que organizaram o dia de campo foi focado no aumento da renda do produtor e no melhoramento de todo o sistema de produção. O objetivo nosso sempre é esse. Tudo aquilo que vier agregar, somar, ajudar dentro de uma estratégia de manejo do agricultor são os objetivos de um dia de campo como esse. Como é o primeiro evento que a gente faz aqui na região de Nova Crixaz, foi bem aproveitoso sim. Teve bastante participação dos produtores, o pessoal das empresas apresentado super bem. Então, o que a gente pode observar aqui na questão do dia de campo? Muita informação, bastante informação, planta de cobertura, biológico, semente sorgo. Então, foi bem aproveitoso mesmo. Então, acho que a gente está para sair daqui com um pouquinho mais de conhecimento. Um encontro técnico como esse, principalmente numa região aqui que nós estamos numa fronteira, vamos falar uma fronteira, a mais nova fronteira agrícola do estado de Goiás, ela é de suma importância, porque aqui nós estamos testando materiais geneticamente preparados para outra região, se vão dar certo aqui ou não. E aqui, nessa oficina que nós tiramos, vamos falar assim, o nosso embasamento para a região. É com eles que vamos trazer as melhores produtividades, as melhores tecnologias, e é nesses dias de campo que nós conseguimos essas informações. Nós estamos aqui na região já há 12 anos, nós somos um dos pioneiros aqui da região norte com a agricultura. Então, em Novo Planalto, nós sentimos a necessidade, em parceria com o Henrique, com o Erley aqui, e alguns pesquisadores que eles estão trazendo, criar o centro de pesquisa para a região norte. A nossa região norte aqui, ela não tem esse centro de pesquisa aqui, está muito distante os centros que tem. E nós precisamos de uma coisa mais local, onde nos dá a certeza de escolhas dos materiais certos, das variedades certas, os híbridos certos, da cobertura correta. E isso traz o quê? Traz sustentabilidade do agronegócio e, principalmente, a produtividade, que é a nossa busca principal. Eu acho muito importante para a região, a região está crescendo muito. A gente está procurando novas soluções, esse ano foi um ano muito desafiador, a soja não entregou o potencial, a região foi muito sacrificada. Então, a gente está procurando novas alternativas, quem sabe um sorgo ou outras plantas que vêm agregar numa safrinha. Então, a gente está procurando novas alternativas,